E aí salve salve galera, eu sou a Rafa e hoje estou trazendo mais um vídeo de Clash of Clans aqui no canal. E galera, o nosso vídeo de hoje é aquela famosa Tieliche, onde nós vamos separar os equipamentos dos heróis. Eu sei que tem muita gente com dúvida qual o melhor equipamento para utilizar, qual você vai focar para gastar os seus minérios. E hoje eu vou deixar aqui uma Tieliche separando quais são os principais equipamentos, lógico que para cada centro de vida. Então se você já chegou aqui nesse canal através desse vídeo, mas ainda não é inscrito, tu já sabe se inscreve, ativa o sininho das notificações. E compartilha esse vídeo com a galera que você sabe que está com essa dúvida e que também gosta de Clash of Clans. Então vamos lá, vamos abrir aqui o nosso ferreiro e vamos falar sobre os equipamentos dos heróis. Vocês sabem que os equipamentos dos heróis hoje estão fazendo bastante diferença no seu ataque. E eles são liberados no ferreiro de nível 1, que fica disponível a partir do centro de Vila 8. São 9 níveis do ferreiro para você upar, que vai do CV 8 até o CV 16. E são atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 16 equipamentos comuns aqui dos heróis e 3 equipamentos épicos aqui também. O rei, a rainha e o grande guardião já receberam seu equipamento épico e a campeã real ainda não recebeu. Então já mostra que vamos ter aí, no mínimo, mais um equipamento épico da campeã real. Isso aqui abre precedência para ter vários equipamentos no jogo. Então é importante que você saiba para que funciona cada equipamento e para qual estratégia e também qual é a importância de você upar esse equipamento. Se você tem dúvidas aí sobre estratégias e como usar, eu vou deixar um card aqui em cima e um link no primeiro comentário fixado. Porque aqui no canal tem uma tia list explicando todos os mínimos detalhes desses equipamentos. E agora que eu já te falei aí quantos são os equipamentos e que existe sim uma grande possibilidade de ter muito mais equipamentos, tanto comuns quanto épicos aqui no Clash of Clans, eu quero te deixar mais informação importante antes da gente iniciar essa tia list. Quanto de minério é necessário para você upar os equipamentos aqui dos seus heróis? Lembrando que tem níveis intermediários, que são os melhores níveis para você começar a utilizar esses equipamentos. E lógico, o nível principal. Do equipamento comum, o nível intermediário é o nível 9 e o nível máximo é o nível 18. Então para você chegar até o nível 9 do seu equipamento comum, serão necessários você ter pelo menos 6.560 minérios azuis e no mínimo 320 minérios brilhantes. E para você chegar no nível máximo, que é o nível 18 desse equipamento comum, serão necessários 27.260 minérios azuis e 1.920 minérios brilhantes. Já os equipamentos épicos, como o nome já diz, é um equipamento épico diferenciado, muito poderoso aqui dos seus heróis, eles têm 27 níveis. E no caso, a gente divide aqui em 3 níveis intermediários. Nível 9, nível 18, 21 e o nível máximo, que é o nível 27. Então para você chegar no nível 9 aqui do equipamento épico, é necessário você ter pelo menos 6.560 minérios azuis, 320 minérios brilhantes e pelo menos 10 minérios estelares. E para você chegar no nível 18, serão necessários 25.460 minérios azuis, 1.920 minérios brilhantes e 110 minérios estelares. Já para você chegar aqui no nível 21, serão necessários você ter pelo menos 39.060 minérios azuis, 2.520 minérios brilhantes e 210 minérios estelares. E para você ficar no nível 27, 100% maximizado com seu equipamento épico, é necessário você ter pelo menos 56.060 minérios azuis, 3.720 minérios brilhantes e 480 minérios estelares. Outra continha que eu já quero deixar para você aqui nesse vídeo, é a quantidade de gemas que são necessárias para você comprar os minérios, caso você queira comprar aqui no comerciante. Eu já vou deixar esse cálculo aí para vocês. Nós temos o pacote aqui com 15 minérios estelares, saindo por 275 gemas. Então no caso aqui, cada minério estelar desse equivale a 18 gemas. O minério brilhante equivale a 2 gemas e meia e o minério azul equivale a 2 gemas. Então essa é a quantidade aí de gemas que você precisa para estar comprando os minérios para upar os seus equipamentos dos heróis. E agora que você já sabe a quantidade de minérios que serão necessárias e quanto que equivale cada minério por gemas, vamos falar sobre os equipamentos e separar a nossa tia Lish aqui. Vou começar falando sobre o equipamento do rei, porque é o primeiro herói que é liberado no Clash of Clans, lá no centro de Vila 7. Então todo mundo do CV8 já vai ter o reizão aí liberado. E os 4 primeiros equipamentos do rei que também são liberados no centro de Vila 8. Vou começar explicando aqui o boneco de bárbaro. Na minha opinião, esse aqui é um dos equipamentos mais importantes do rei, porque além dele ter essa vantagem de dar alguns bárbaros ali para acelerar a destruição, ele vai deixar o seu rei também acelerado. Ele conjura uma leva de bárbaros furiosos. Com essa fúria dos bárbaros, ele consegue destruir muitas construções ao seu redor. E juntando com a manopla agigantadora, é uma das melhores habilidades aqui do rei. Então eu já digo para vocês que essa daqui é uma habilidade que a galera até o centro de Vila 9, por ali mais ou menos, CV10. E uma terceira habilidade para você já ter aqui o pada do seu rei, tá? Ela não é a principal, mas ela é a terceira habilidade. Então aqui na nossa tier list, eu vou colocar essa habilidade como ela é... Tá bom, mas poderia ser melhor. Mas aqui é uma habilidade que você tem que culpar, porque você vai precisar dessa habilidade aqui um pouquinho mais para frente. Em determinados ataques, como expans, limpeza lateral que você vai utilizar o rei, ela é uma habilidade bem interessante para você utilizar, beleza? Então vamos passar aqui para a próxima habilidade do rei. Vamos falar da bota terremoto, tá? Bota terremoto. Muita gente de CV baixo usa essa habilidade aqui, porque realmente ela abre os muros mais baixos para que o rei entre com as tropas. Principalmente galera de CV8, CV9, que faz spam de bruxas ali no CV9, né? Galera do CV8, que faz o ataque da P.E.K.K.A. Entra com as P.E.K.K.A. As Valkyrias também, eles utilizam essa estratégia com a bota terremoto. Mas a partir do centro de Vila 10, 11, 12, 13, a bota terremoto acaba perdendo a vantagem. Até porque muitas vezes você vai utilizar ali máquina de cerco, você vai utilizar um super QM. Então a bota terremoto acaba perdendo a vantagem de ser utilizada. Por isso que na minha opinião, se você é centro de Vila 9 acima, esse equipamento aqui você não deve upar. E aqui na nossa tier list, eu vou colocar a bota terremoto aqui no PEBA, tá? Na minha opinião, não é um equipamento bom, também não é um equipamento ruim demais. Não chega a ser bonzinho e infelizmente está longe de ser um equipamento obra-prima, porque realmente ele só tem valor no centro de Vila 8, centro de Vila 9. Passou para o CV10, que já tem as máquinas de cerco. Isso aqui realmente é inútil, na minha opinião, tá? Lembrando que isso aqui é minha opinião, você pode concordar e pode discordar também. E agora vamos lá falar sobre o nosso terceiro equipamento do rei, bigode de vampiro. Mano, esse equipamento aqui, na minha opinião, ele é interessante até certo ponto. Como que funciona o bigode de vampiro? Cada vez que o seu rei dá uma pancada em alguma construção, alguma defesa, quando ele infringe algum dano, ele recebe uma cura. E quanto mais alto é o nível do seu equipamento, mais cura ele recebe. Mas você já viu o tanto de vida que tem o rei? Eu vou só pegar aqui, ó, o rei no nível máximo, para a gente ver os pontos de vida. 11.475 pontos de vida. E ele não vai receber tantos pontos de vida assim, usando esse bigode de vampiro, tá? Vou colocar aqui, ó, bigode de vampiro. No nível 4, 90 de cura. Se você levar em consideração que isso aqui não é nem um terço do que o rei receberia de cura, dependendo do centro de vila que você está atacando. Por exemplo, se o rei receber aqui um dano do monólito, o dano do monólito, ele é 175 por segundo. Então, sem lógica, você não vai conseguir pegar esse equipamento e conseguir levar o rei muito adiante. Se você receber um dano aqui da besta, por exemplo, que vai hitar bastante, são vários hits por segundo. 225 aqui é o dano de cada hit da besta. Então, a cura do bigode de vampiro não chega a ser tão eficiente. Até o CV10 aqui ainda é utilizado. Passou do CV10 também, ela não é tão utilizada. Por isso, aqui na minha tier list, eu vou colocar o bigode de vampiro como bonzinho. Ele não chega a ser bom, mas também não chega a ser peba. É uma coisa intermediária, tá? Não é ruim demais, mas também não é peba. Vamos deixar como bonzinho, tá? Pra você utilizar mais até o CV10. Passou do CV10 ali, que as defesas são mais fortes e irritam mais, principalmente CV12, 13, 14, 15, 16. Eu acho que o bigode de vampiro, ele já perde aí um pouco do seu valor. O frasco de fúria. Aí sim, a gente já começa a falar de equipamentos de outro nível. Tanto que o meu aqui já tá maximizado. Principalmente pra galera que é CV alto, o frasco de fúria ajuda demais, tá? Porque juntando com a manopla agigantadora, o rei fica praticamente indestrutível e destrói muitas defesas pesadas, caminhando bastante dentro da vila, fazendo limpeza, fazendo afunilamento, muitas vezes pegando até o centro de vila. Então, na minha opinião, esse aqui é o equipamento número 2 do rei. O equipamento que você deve aí manter 100% maximizado na sua vila. E ele fica aqui como tá bom. Não chega a ser uma obra-prima, mas ele fica aqui como tá bom. Pra ser obra-prima, tem que ser bom demais. Vamos falar aqui sobre o último equipamento do rei. Na minha opinião, o melhor equipamento até esse momento aqui, feito pelo Clash of Clans. O equipamento épico manopla agigantadora. Mano, isso aqui realmente é um equipamento épico de respeito. Como eu falei, juntando aqui com o Frasco de Fúria, o rei fica indestrutível. E geralmente você utiliza essas duas combinações na maioria dos ataques. Cerca de 90% dos ataques você vai utilizar esses dois equipamentos aqui juntos, né? Vai utilizar esse combo. Na maioria das estratégias, isso aqui é fixo no rei. Se você prestou atenção aí no último final de semana que eu transmiti às competições profissionais, é realmente o conjunto combo que os profissionais estão usando. E na minha opinião, esse aqui vai pra nossa lista de obra-prima. O equipamento mais top que tem aqui de todos os equipamentos dos heróis é a manopla agigantadora. Rainha Arqueira e seus equipamentos aqui de heróis. Vou começar falando sobre os equipamentos padrões, tá? Aqueles equipamentos que foram apenas modificados e divididos aqui pra nossa Rainha Arqueira. Começando pelo boneco de arqueiras, que também, na minha opinião, é um equipamento importante. O terceiro equipamento que você deve focar aí da sua Rainha, porque combina com a maioria dos ataques, principalmente pra quem faz o walk, pra quem faz ali um spam. Às vezes é necessário você utilizar o boneco de arqueiras no lugar do equipamento épico aqui da Rainha, que é uma coisa que eu vou falar também um pouquinho mais na frente. E mais uma dica aqui que eu quero falar pra vocês, tá? Tente colocar ele logo pro nível máximo, mas se não der, pelo menos no nível 15, que é onde ele vai invocar uma quantidade maior aí de arqueirinhas. E ele vai ter uma recuperação de energia maior também da sua Rainha. A recuperação de energia é o que torna esse equipamento aqui realmente indispensável aí na maioria dos ataques. E eu vou colocar ele aqui como tá bom, mas porque, né, poderia ser um pouquinho melhor se tivesse um pouquinho mais de cura. Mas é um equipamento indispensável. Lembrando que do tá bom e o obra-prima são os que você deve focar aí pra upar, tá? Os mais pra baixo é o que você deve ir upando quando der. O segundo equipamento aqui da Rainha que eu quero falar pra vocês é o boneco de curadora. Geralmente, o boneco de curadora você utiliza quando você quer que a Rainha faça um percurso, uma caminhada maior na sua vila. Por exemplo, você tá fazendo um sui com o unicórnio, e aí você quer que a sua Rainha tenha uma caminhada maior e você usa o boneco de curadoras. Porém, tem um grande problema aqui com essa habilidade. Se você usar essa habilidade e a Rainha não estiver tomando muito dano, as curadoras vão acabar indo pras tropas que estiverem mais próximas da Rainha. Outra coisa também que é importante é se você não tem uma certa habilidade com algo, se você não consegue controlar aí muito bem a sua Rainha, você vai acabar utilizando essa habilidade muito cedo na vila e vai acabar perdendo valor também. Por isso, por essas dificuldades aí, você precisar ter um pouco mais de conhecimento no jogo pra essa habilidade realmente fazer sentido, eu vou colocar ela aqui como bonzinho. É uma habilidade que, se você não tem muita experiência com algo, eu diria pra você não focar nela pelo menos por enquanto. Então, eu também não tô upando ela agora, porque eu tenho outras prioridades aqui na minha vila. Terceira habilidade da Rainha, na minha opinião, a mais importante aqui de todas que você tem que upar da Rainha, que é o frasco de invisibilidade. Praticamente, na maioria dos ataques, você vai utilizar o frasco de invisibilidade e o boneco de arqueiras. Por isso, essas duas habilidades, elas têm que ser upadas primordialmente aqui pra sua Rainha. Até mesmo antes de você upar a flecha congelante, que é a habilidade épica da Rainha, e mais na frente aqui no vídeo, eu vou te explicar porquê. E eu já vou aproveitar e já vou colocar aqui a minha invisibilidade pro nível máximo aqui, já deixar ela 100% maximizada, porque, como eu falei, é um equipamento importante pra você ter aí na sua vila. E eu já vou aproveitar também e vou upar aqui os níveis da minha outra habilidade, de boneco de arqueira, e deixar ele também 100% maximizado, porque, como eu falei, são os dois equipamentos mais importantes aí da Rainha Arqueira, tá? Vamos colocar, então, a nossa tier list aqui. Esse equipamento, o frasco de invisibilidade, ele vai ficar como um equipamento, na minha opinião, obra-prima, porque é importante você ter, como eu falei, a maioria dos ataques, você vai, com certeza, utilizar essa habilidade aqui. Vamos lá? Próximo equipamento da Rainha, mano. Vamos falar sobre a flecha gigante, né? Na teoria, é um equipamento muito bom, porque ele causa bastante dano na vila, mas, é teoria, a prática é um pouco mais complicada. Por que que eu tô falando isso? Primeiro, porque você tem que ter ali uma certa habilidade nos cálculos. Vocês estão vendo aqui que o dano do projétil é de 850. E pra que ele consiga atingir e destruir a construção, a construção tem que ter essa quantidade aqui de pontos de vida, hein? Ele funciona muito bem no centro de vila 8, no centro de vila 9, que não tem defesas que irritam muito rápido, que não tem defesas que dão tanto dano nos heróis, nas tropas. Então, pra esses dois centros de vila, vai funcionar. A partir do centro de vila 10 pra cima, o negócio fica um pouquinho mais complicado, e, realmente, eu acho que perde a vantagem de você ter esse equipamento aqui, na sua rainha, porque, muitas vezes, você acaba utilizando no automático essa habilidade, e ela acaba não servindo pra nada. Isso aconteceu em muitos ataques nos torneios aqui do canal, e, realmente, não tinha quase nenhum valor no ataque. Então, por isso, na minha opinião, humilde opinião, esse equipamento aqui, ele vai ficar como peba, tá? Esse equipamento aqui, eu vou colocar ele até como ruim demais, porque, realmente, na minha opinião, é o pior equipamento disparado de todos. Ele conta muito com a sorte, precisa de muito cálculo, pra você acertar ali o espaço certo, onde você vai dropar a rainha, onde você vai usar a habilidade, você precisa, realmente, ter muita sorte, pra atingir, ali, algumas defesas importantes. Então, na minha opinião, ruim demais esse equipamento aqui, eu não vou upar ele nunca na minha vila, ou, provavelmente, eu vou upar ele só quando eu já tiver com os principais equipamentos aqui upados, e se não vier, um equipamento melhor. Flecha congelante. Teoricamente, seria um dos melhores equipamentos aqui épicos, mas, isso ficou na teoria. Em alguns ataques, ele não funciona muito bem, principalmente, se você for utilizar spam, e, também, é... eu acho que, os equipamentos comuns da rainha, são um pouco melhores, do que esse equipamento épico aqui. Eu só utilizo eles, geralmente, quando eu vou fazer um auk, que eu preciso que a rainha leve um monólito, ou uma águia, ou um disseminador. Como meta atual, tá o spam, né? O spam terrestre com poderosa era. É um equipamento que, realmente, ao meu ver, não tá fazendo tanto sentido pra o meu estilo de ataque atual. Mas, é um equipamento épico bom, é interessante, e se você tiver minérios aí, suficientes, né? Sobrando, up. Se não, você pode upar depois. Importante aqui, realmente, é você upar a invisibilidade, e upar o boneco de arqueiras aqui da rainha, que são mais importantes, tá? Então, eu vou colocar aqui o boneco de arqueiro, até como obra-prima, porque são os dois equipamentos principais aqui da rainha, que você tem que upar, tá? Não esquece de upar esses aqui. E agora, vamos passar aqui para os equipamentos do grande guardião. Vocês estão vendo que eu ainda não peguei a bola de fogo. Vou começar aqui falando sobre a gema de vida do grande guardião. Esse equipamento aqui realmente é um dos equipamentos importantes do grande guardião. Muita gente está utilizando esse equipamento aqui nas competições, porque como vocês estão vendo, ele aumenta os pontos de vida. Então, você consegue dar um respiro ali para as suas tropas. Isso aqui é interessante, principalmente se você for fazer spam, porque ele vai aumentar também a quantidade de tropas na vila. Então, é um equipamento bom, não é um dos principais equipamentos do grande guardião, mas ele vai entrar aqui na lista do... Tá bom, tá bom, mas poderia ser melhor. Mas tá aqui, entra na lista do tá bom, um equipamento que você pode upar, não como prioridade, mas entra na lista aqui dos equipamentos upáveis, tá? Segundo equipamento aqui do grande guardião, que no meu caso foi uma grande, uma enorme no bice, eu não upei, é o tomo de cura, tá? Eu vou até colocar aqui uns níveis do tomo de cura, porque ele é importante você upar. Por quê, Rafa? Juntando os dois tomos aqui, os dois livros do grande guardião, você torna o grande guardião indestrutivo. E também muito eficiente pra você utilizar em qualquer situação. Tanto no ataque aéreo, quanto no spam terrestre, essas duas habilidades aqui, elas são importantes pra você ter aí no seu grande guardião. Eu vou deixar até no nível 10 já, porque eu tenho equipamento, eu tenho minérios aqui suficientes, e o nível 10 já tá aceitável. E ela vai entrar aqui na lista da obra-prima, como uma das habilidades mais importantes que você tem que upar aqui do grande guardião. Tomo Eterno. Cara, essa daqui, sem dúvidas, é a habilidade mais importante do grande guardião. Por quê? Porque o grande guardião e todas as unidades próximas dele ficam imunes ao dano. Isso aqui, por quase 10 segundos. Mano, isso aqui é muito tempo de ataque. Essa é a segunda habilidade mais importante do jogo todo, de todos os heróis. Até mais importante do que as habilidades épicas. Principalmente a habilidade épica do grande guardião. E como o grande guardião foi realmente criado pra isso aqui, né? Proteger, ele é um herói de suporte. Essa habilidade, ela entra aqui como obra-prima. Isso aqui, sem dúvida, você tem que upar na sua vila, porque ela é importante em 100% dos ataques. Não tem, não existe, mano. O especial tentou tirar essa função do grande guardião, trazendo essa bola de fogo, mas não existe. O grande guardião, ele é um herói de suporte. E, por enquanto, ele vai continuar sendo herói de suporte. Vamos lá. Próxima habilidade aqui do grande guardião. É uma habilidade também bem importante. E ajuda muito aí a acelerar as suas tropas. Principalmente pra você que faz spam terrestre. Em qualquer nível aqui do CV11, acima, essa habilidade aqui, ela é importante pra você upar e tentar já deixar maximizada. Mas dê prioridade mesmo aos dois livros, tá? O tomo de cura e o tomo eterno, porque eles são mais importantes. E essa daqui, pelo menos, deixe no nível 9, porque ela vai te ajudar aí também. Então, aqui na nossa tier list, essa habilidade aqui, a gema de fúria, ela vai ficar na posição do... Tá bom mais. Porém, essas habilidades aqui, elas são as mais importantes pra você upar. Agora, vamos falar de uma habilidade aqui que nem sequer tá no meu deck. Ainda, mano. Vamos falar sobre ela. Vamos falar aqui agora sobre a bola de fogo, tá? Vocês viram que eu nem peguei ela ainda. Na minha opinião, ela é uma habilidade épica boa, mas ela não é indispensável e nem substituível. Apesar de ter um dano em área muito alto, no seu nível máximo, ela chega a atingir 6 quadrados, que eu já mostrei aqui no canal, que é uma destruição muito alta. Porém, vai depender muito do ataque que você vai fazer. Eu acho que funciona muito bem com o Blimp SA, que é o Blimp com as super arqueiras, porque você já utiliza a habilidade do Grande Guardião na entrada do Blimp. Então, ele já vai proteger o Blimp pra entrar no CV e também já vai fazer uma destruição ali em uma determinada área do layout e geralmente é uma área que causa bastante dano. Com esse tipo de estratégia, vai funcionar. Já com o Spam, eu acho que não funciona tão bem, porque com o Spam você precisa, muitas vezes, dependendo do Spam, que o Grande Guardião, ele avance pra dentro da vila pra aí sim você utilizar a habilidade dele, que seria proteger as tropas. Então, eu não trocaria os tomos, né? Os livros do Grande Guardião, nenhum dos dois, nem a Gema de Fúria, por essa habilidade aqui. Por isso que eu acho que essa habilidade aqui, como a maioria da galera tá falando, ela é bem situacional, vai depender da ocasião. Não focaria nessa habilidade. Então, eu vou colocar ela aqui como bonzinho. Não chega a ser uma habilidade beba, né? Que você vai utilizar ali muito raramente. E também não chega a ser uma habilidade tão boa, porque ela é muito situacional. Pelo menos, por enquanto, eu não vejo ainda muitas estratégias, variações de estratégias utilizando com essa habilidade. Campeã Real, última heroína, liberada no centro de Vila 13. Mano, a Campeã Real, ela tem algumas situações bem interessantes no jogo. Primeira situação, que ela só chega no centro de Vila 13, onde nós temos pouquíssimos jogadores nessa faixa de Vila. Segunda situação, bem interessante. Dois novos equipamentos comuns que foram liberados, e você só consegue pegar eles no centro de Vila 14 e no centro de Vila 16. Por isso, é um dos heróis onde os equipamentos são mais fáceis de você upar, e os equipamentos são mais fáceis de você escolher upar, né? Vou começar aqui falando sobre escudo escaldante. Esse equipamento aqui, ele é muito importante, principalmente pra galera abaixo do CV 14, né? Porque não tem muitas opções de equipamentos pra upar. Então, já upe aí o seu equipamento escudo escaldante, porque vai ser importante pra você do CV 14 pra baixo. É um equipamento bom, na verdade, é o equipamento que era a habilidade antiga da Campeã Real, então ele vai ficar aqui no equipamento tá bom mais. Esse aqui você tem que upar, mas se você for centro de Vila 14 acima, tem outro equipamento que é melhor do que esse aqui pra você upar. Segundo equipamento da Campeã Real, esse aqui você tem que upar, mesmo você sendo CV baixo ou CV alto, é importante, já deixa ele aí pelo menos no nível 9 e tentar chegar mais rápido no nível 18, que é a Gema Real, tá? Ela tem habilidade de cura, ela aumenta os pontos de vida da Campeã Real. Como a Campeã Real, ela é uma heroína, uma tropa que vai atacar as defesas, ela costuma tomar bastante dano, né? Porque ela precisa estar bem próxima das defesas pra que ela tenha esse sucesso aí de destruição. Por isso, eu vou colocar aqui a Gema Real como um dos equipamentos mais importantes da Camppeã Real pra você upar. Vou colocar ele aqui em cima como... Tá bom, não chega a ser uma obra-prima, mas tá bom. Na verdade, eu vou colocar como obra-prima, porque, como eu falei, ele tem aí essa cura na ativação que ajuda a manter a Campeã Real viva por mais tempo e ele vai combinar muito com o que eu vou falar agora. Terceiro equipamento da Campeã Real, mano, frasco de aceleração. Isso aqui também é muito, muito importante, principalmente pra quem faz spam de Poderosa Era, porque a Poderosa Era, como o nome já fala, é bem poderosa, mas ela é muito lenta. E agora, com a junção aí desse novo feitiço, né, feitiço de raízes, isso aqui também se torna um pouco mais eficiente. E usando como base os jogadores profissionais e as transmissões que eu tô trazendo aqui no canal, final de semana, praticamente 80% dos ataques utilizaram essa combinação aqui, que é a Gema Real com o frasco de aceleração ou o frasco de aceleração com o boneco aqui de corredores. Então, essas duas habilidades aqui são as que a galera mais utilizou. Por esse pequeno motivo, eu vou colocar aqui o frasco de aceleração como tá bom, não chega a ser uma obra-prima, mas é um equipamento importante e você vai utilizar também na maioria dos ataques que você fizer aí na sua vila. Boneco de corredor, ele é muito bom pra você utilizar, mas ele é tipo o equipamento bola de fogo do grande guardião. Ele é bem situacional dependendo aí do layout, dependendo do que você quer fazer com a sua campeã, se você quer que ela finalize um ataque, se você quer que ela limpe um determinado espaço da vila, onde tem algumas construções que vão, por exemplo, atrapalhar um spam aéreo. Eu vi geralmente a galera utilizando essa habilidade quando eu tava fazendo o spam de dragão elétrico ou quando eu tava fazendo o ataque ali de hogmine, geralmente foi o que a galera utilizou essa habilidade. Por isso, essa habilidade aqui, na minha opinião, ela não chega a ser uma das mais importantes pra você upar da campeã real. Existem três outras habilidades importantes e eu vou deixá-la aqui como bonzinho, não chega a ser peba, não chega a ser ruim demais, mas não chega a ser uma prioridade de up pra você agora, pelo menos na minha opinião. Colocamos cinco habilidades como obras-primas e seis habilidades aqui como tá bom mais. Então, essas aqui, na minha opinião, são as que você deve se preocupar em upar. Eu até diria mais, vou fazer até uma alteração aqui com essa habilidade aqui da rainha. Eu vou colocar ela como bonzinha, vou tirar ela da prioridade aqui do up. Por que que eu vou fazer isso? Porque não necessariamente você tem que dar uma atençãozinha pra ela. Existem todas essas outras habilidades aqui que são mais importantes do que a flecha congelante. Essas outras habilidades aqui fazem mais sentido, pelo menos nos metas atuais, no meta atual do Clash of Clans aí pra todo centro de vila. Esse é o nosso vídeo de hoje, mostrando pra vocês aí quais são os equipamentos, na minha opinião, que fazem mais sentido de upar. E eu quero também saber a opinião de vocês, o que é que vocês acham, se esses equipamentos aí realmente são os mais interessantes, quais vocês estão upando. e também quero saber qual centro de vila que vocês estão. Coloque aí nos comentários a sua opinião. E se você chegou aqui nesse canal através desse vídeo e ainda não é inscrito, tu já sabe, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada que eu trago aqui e se possível já deixa aquele likezão porque isso vai ajudar demais o nosso canal. Tô indo nessa, falou, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.